O goleiro Bruno, acusado de matar a modelo Elisa Samúdio, assinou o contrato para voltar ao futebol. Maiara Fouco, quais são as condições para esse retorno do goleiro? O Poços de Caldas Futebol Clube anunciou o acerto com o jogador. Só que o goleiro cumpre pena em regime semiaberto domiciliar na cidade de Varginha, no sul de Minas, e por isso vai ter que seguir uma série de regras especiais. O jogador, inclusive, já posou com o uniforme do clube, mas o acerto definitivo depende de autorização da justiça. Bruno terá que treinar em Varginha e todas as vezes que precisar sair do município, vai ter que pedir autorização da justiça. Bruno Fernandes foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho em 2010. Em julho deste ano, ele conseguiu a progressão de pena. Voltamos aos estúdios da Record News.